Boa tarde. Antes de propriamente iniciar, temos alguns avisos. Primeiro, eu queria pedir para você se vir aqui da física e falar para nós aqui no microfone, para ficar bem audível. Boa tarde. Meu nome é Cecil, eu sou uma das coordenadoras do Laboratório de Demonstrações, professor Ernst Wolfgang Hamburger, lá do Instituto de Física. E eu venho fazer um convite a vocês para visitar o laboratório. Nós temos mais de 400 experimentos, dos quais cento e tanto estão expostos. E vocês podem ir lá, mexer e olhar. Inclusive, a gente pode dar uma assistência para os professores que quiserem reproduzir alguns desses experimentos. E o laboratório está aberto nesta semana. E vocês, na hora que vocês quiserem, podem ir lá visitar, que a gente tem os monitores atendendo quem for visitar. E eu deixei algumas filipetas lá em cima da mesa de lá fora, com o endereço e o e-mail de contato, para quem não puder ir e quiser marcar a visita, agendar a visita para os seus alunos também, a gente pode fazer isso. Ok? O Instituto de Física fica na Rua do Matão. Para o pessoal que vem de ônibus, a entrada principal é pertinho, é atrás do ponto de ônibus. E fica em frente ao Instituto de Astrofísica e Geofísica. Do lado do parque, para todos. Então, não sei se isso o pessoal... Não, é lá dentro do prévio. Ah, lá dentro. Então, se vocês entrarem pela frente, que é pela avenida de onde vocês descem do ônibus, aí é o edifício principal, no andar térreo, sala 108. E nas duas portarias, tanto da entrada principal como na de cima, que o pessoal chega de carro, eles podem indicar. É no edifício principal, no andar térreo. Ok? Obrigada, professor. Um outro aviso. Parece que alguém esqueceu um casaco aqui, ontem. Está guardado lá no Centro de História da Ciência. Se souberem, podem avisar a pessoa. E eu não sei se foi esquecido, mas aqui tem um resultado de exame médico, se alguém... Agora, também, nesse gênero de aviso, para vocês não esquecerem de assinar as listas, inclusive, tem a lista de manhã, de tarde, e depois, em cada minicurso, podem fazer... Acho que os ministrantes estão passando. Pode ser até uma folha de papel para também marcar, porque talvez isso venha a ser auditado por quem faz o certificado. Então, a gente sempre precisa se precaver para aqueles que querem o certificado. Bem, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que também já adiantei, pelo menos, um pouco, que é sobre as controvérsias científicas na história. Mencionei para vocês que a história da ciência é também a história das controvérsias científicas. E quero insistir em um ponto que eu acho que é muito importante para as pessoas que vêm das áreas do tipo física, química, biologia e outras afins, porque, como eu disse, as controvérsias costumam ficar escondidas atrás do armário, embaixo do tapete, mas elas existem. E um primeiro momento de percepção disso é olhar mesmo para trás e perceber como essas controvérsias marcaram a história da ciência e, num segundo passo, perceber que a ciência se faz, sempre se fez e se faz e, afirmo, se fará por meio de controvérsias. Porque o raciocínio da ciência, que é a busca do entendimento, enfim, aquilo que também já foi algumas vezes repisado aqui, parte sempre do princípio de que é possível conhecer cada vez mais. E esse conhecer cada vez mais é tudo menos dogmático. Ou seja, nós podemos e devemos admitir que ninguém chegou na verdade. E se ninguém chegou, é porque há controvérsias. mesmo que paulatinamente se vá conhecendo cada vez mais, as controvérsias têm uma história tão peculiar que elas aparecem várias vezes na história da ciência de novo. E eu vou falar mais sobre isso nessa primeira parte da aula. então, primeiramente, lembrar de algumas controvérsias do passado e, nesse sentido, eu acho que podemos dar uma olhada no caso Galileu. Galileu é certamente um dos casos mais estudados na história da ciência, se é que não é o mais estudado. e eu tenho em minha casa pelo menos uns 100 livros sobre a história de Galileu que mostram como essa figura emblemática, muitas vezes colocada como representante da chamada Revolução Científica, pode ser visto de várias formas e foi visto de várias formas ao longo dos tempos. Por exemplo, nós podemos pensar no Galileu, primeiro, nesse tipo que ele é apresentado no livro didático, um herói intelectual que ousou confrontar o poder da igreja. Isso é a tradição. mas se esta é a figura mais usual, por outro lado, o Galileu é também uma personalidade que se revela tipicamente, humanamente, uma pessoa extremamente teimosa. E essa teimosia dele foi utilizada em parte para defender as suas ideias, mas por que será que o Galileu foi condenado pela igreja? Essa é uma primeira dúvida. É porque ele afirmou que o sistema era heliocêntrico? Não, não pode ser. Nós já estamos falando para vocês algumas vezes que isso os gregos já sabiam, na Idade Média muitos sabiam e outros na época dele falavam. Se não era isto, o que é que era, então? Algumas das controvérsias envolvem a teimosia do Galileu em querer ser teólogo. Quer dizer, ele quis ensinar que ele sabia mais teologia do que os representantes da igreja e várias cartas dele e afirmações dele vão corroborando essa ideia de que ele estava entrando num terreno no qual ele não era particularmente indicado. A origem mesmo da condenação é outra controvérsia. há um historiador chamado Pietro Redondi, italiano, que afirma, depois de ter olhado todo o processo do Galileu, que durante muito tempo era secreto e difícil de ser consultado, ele afirma que o grande pecado do Galileu não era de fato o sistema heliocêntrico, mas sim a teoria atômica, porque a teoria atômica também é um desses itens controversos que atravessam séculos, mas que o Galileu teria pego e começado a usar a teoria atômica para mostrar a impossibilidade da Eucaristia. Na hora do pão e do vinho, os átomos não iam se transformar no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. Isto era suficientemente perigoso, porque isso ia sim contra um dogma da igreja, para que ele pudesse ser condenado à morte. E que o Papa, com quem ele primeiro era o Papa dessa época do julgamento, que tinha sido muito amigo dele, enquanto ainda não era Papa, e estava meio furioso com o que o Galileu andava aprontando nesse momento, mesmo assim, em nome da amizade, falou para ele, olha, é melhor você confessar uma coisa que não tem tanto perigo, confessa que você é adepto do sistema heliocêntrico, tá bom? E, quer dizer, isso de acordo com o Petro Redonde, e foi isso que o Galileu fez. Fica uma ideia diferente de como é que essa questão toda estava sendo encaminhada. e eu mencionei para vocês também a análise que o Paul Fireabend faz no livro dele Contra o Método, que, aliás, eu vi que tinha um exemplar aí à venda, que vai pegar e esmiuçar o caso Galileu do ponto de vista de se o Galileu tinha elementos para defender a sua teoria do ponto de vista científico, ou se ele estava chutando com boa intuição, mas chutando muitas coisas sem poder demonstrar nada. Enfim, tudo isto vai compondo uma história de uma controvérsia enorme. eu tenho um outro livro também muito interessante de um autor chamado Finocchiaro, que é sobre exatamente a história do julgamento do Galileu ao longo dos séculos. Então, ele vai demonstrar que, no século XIX, o Galileu foi totalmente reabilitado pela igreja. Ele não estava mais condenado. e ele vai explicar os motivos para isto. Só que depois o Galileu volta a ser condenado. Então, o livro vem desde a época do Galileu, os julgamentos contemporâneos, até a recente, digamos, absolvição, nova absolvição por João Paulo II, e o tratamento que um intelectual como, na época, o cardeal Hatzinger dava, o Hatzinger depois se tornou papa também, mas, enfim, na época dele de cardeal, ele era um intelectual de primeiro nível na Europa. como que ele via esse caso Galileu. Enfim, essa história tem muitas visões. Galileu como professor universitário, Galileu como político, Galileu como cortesão, membro de uma corte, fazendo as suas mesuras para as autoridades. É bastante rica essa história. Evidentemente, se um professor de ensino médio quisesse, seria, acho que, difícil, em termos de tempo, transpor tudo isso para uma classe de nível médio, mas talvez fosse bom o professor de física saber que existe toda essa história de controvérsias para poder mostrar, pelo menos, indicar para os seus alunos que é muito simplificada essa versão que aparece no livro didático e que ela pode não ser a única. Eu acho que bastaria alertar isto e ter um pouquinho de leitura para poder, talvez, responder as perguntas dos alunos, mas é bem sintomático que essas controvérsias vão, como eu falei para vocês, marcar toda a história da ciência. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é do Darwin. O Darwin, a teoria dele, foi apresentada num contexto de controvérsia inicialmente pessoal. Bates e Wallace, que foram dois naturalistas que viveram no Brasil, fizeram coletas de espécimes no Brasil, tinham uma relação com o Darwin e Wallace tinha uma teoria muito semelhante à do Darwin e há toda uma controvérsia de quem é que falou primeiro aquilo que depois apareceu no livro do Darwin. E há suspeitas de que o Darwin plagiou, sem dizer de onde ele estava tirando, coisas que depois apareceram no livro que se tornou conhecido como a origem das espécies. Parte dessa história que eu falei mais, digamos, no nível pessoal, a controvérsia de quem fez uma coisa primeiro, acaba sendo totalmente secundária quando nós aprendemos que teorias da evolução da espécie estavam pululando na Europa nesses anos todos antes do livro do Darwin. Não só o Lamarck, que já foi objeto de uma conferência hoje, mas diversos outros evolucionistas, inclusive na própria Inglaterra. E o que dizer, então, do fato de o livro do Darwin ter feito um sucesso, foi uma tiragem primeira de mil exemplares que se esgotou em poucos dias, por que isto? O que é que apelava tanto para o público? E, por outro lado, por que é que alguns anos depois, o Darwin, a teoria evolucionista do Darwin é abandonada na Inglaterra? Ninguém mais, quando vai chegando no fim do século XIX, ninguém mais acha que aquilo lá está certo. Como é que isso vai depois reaparecer? Tem toda uma história também, esse é um dos meus assuntos prediletos, livros, nesse caso, eu tenho bem mais de 200 livros só sobre teorias da evolução e a história disto. É enorme. E o importante não é dizer para vocês exatamente que é preciso ler todos esses livros, eu só acho que é importante alertar que esta é a história da ciência, é a história das controvérsias, de todos os níveis de controvérsia que vão aparecendo. Um outro exemplo que nós podemos citar é a teoria do éter. O éter era uma substância que desde a antiguidade se imaginava com propriedades especiais porque seria uma substância que seria capaz de penetrar em tudo e o fato dela penetrar em tudo tornava impossível de detetá-la. Mas a teoria da eletrodinâmica e a teoria do Maxwell conforme ela foi sendo elaborada se apoiava como outros também se apoiavam na existência do éter. E o éter chegou a ser proposto como elemento químico da tabela periódica por ninguém menos do que o famoso Mendeleev. ou seja não era gente ignorante não era gente que não estava no métier da ciência e o mais interessante é que se vocês forem atrás do pessoal que faz o que se chama fundamentos da física os congressos as publicações vocês vão verificar que tem muita gente apostando na existência do éter hoje. Então existe uma controvérsia sobre esse assunto no mínimo existe ou não existe o éter tem ou não tem aquelas propriedades e assim por diante. Um último exemplo dessas controvérsias do passado é o famosíssimo acho merecidíssimo renome que tem o Pasteur Luiz Pasteur porque nós sempre vemos essa historinha sobre a criação da vida e as experiências que Pasteur fez que teriam dado um fim naquela ideia de que você poderia ter uma origem da vida fazendo uma certa receita tinha muitas receitas desde os tempos antigos passando pelos alquimistas de misturar trapo sujo com resto de sangue etc e de repente surgiu uma larvazinha uma coisa então isso tudo foi objeto de uma controvérsia intensa que durou muitos séculos e que no século 19 na segunda metade envolveu de um lado o Pasteur e de outro um cientista chamado Pouchet os dois na França e a ideia que a gente fica é claro o Pasteur demonstrou que aonde parecia que não tinha vida porque na verdade tinha micróbios você não conseguia isolar direito os frascos e portanto você deixava uma porta aberta não para surgir a vida do nada mas para reproduzir uma vida que já existia espalhando pelo ar os germes etc e que a vitória do Pasteur foi a caixa pante foi assim pior do que o 7 a 1 mas na verdade nós vamos ficar muito surpresos se nós vemos que um dos principais problemas que continuaram a ocupar a mente do Pasteur era exatamente se a vida pode vir da não vida porque se nós imaginarmos no passado um passado em que não existia vida como é que de repente começou a ter vida então aquela hipótese de que a vida tem que ver sempre da vida em algum momento ficava truncada como que então começou a ter vida isso isso também é uma controvérsia de muitos séculos e até eu posso dizer para vocês é uma controvérsia hoje então vocês percebem há controvérsias no passado e há controvérsias atuais eu acho que é muito salutar nós conseguimos demonstrar para os nossos alunos que a ciência está cheia de controvérsias hoje porque se isso é verdade hoje isso pode nos ajudar a usar a história da ciência para entender que isso é normal que isso é bom porque afinal a ciência e as instituições científicas não pode ser uma igreja no sentido de que não se discute a a vangidade de Maria ou quer dizer coisas que olha aceite ou caia fora e essa atitude do cientista infelizmente não é pensada e repassada para os nossos alunos para que eles tenham essa visão de uma ciência sempre em ação uma ciência que não está já cristalizada nas aulas de biologia essa controvérsia que eu estava mencionando que opõe a origem abiótica da vida enfim se liga exatamente com algo que nós estamos vendo às vezes se tornar manchete descobre-se que rochas em Marte tem traços de vida possíveis bactérias existiram em Marte então da onde vem a vida ela vem pelos cometas ela existe em todos os lugares do universo ela é particular enfim é uma enorme controvérsia então torna mais digamos aceitável pensar na controvérsia no tempo de Pasteur as teorias da evolução vou dar alguns exemplos então de biologia teorias da evolução são outro campo muito ilustrativo dessas controvérsias porque normalmente se faz essa equação evolução igual a darwinismo e ao fazer essa equação todo mundo que discordar dela é considerado um idiota ou seja se você não é adepto do darwin você é contra a teoria da evolução isso é anti-histórico na história da ciência as teorias da evolução das espécies começam a ser propostas no século 18 no século 19 adversas e no século 20 e 21 ainda existem teorias mais do que uma da evolução ou seja o darwinismo é uma hipótese vocês têm outras hipóteses e os neolamarquistas que são cientistas ou seja eles não estão pensando religiosamente eles estão pensando em termos de laboratório os neolamarquistas existem hoje em dia aonde é que eles estão bom eu acho que não tem nenhum na USP mas eu posso dizer para vocês que muitas outras universidades espalhadas pelo mundo tem pessoas que não aceitam a teoria evolucionista darwinista mas aceitam outras teorias evolucionistas é uma enorme controvérsia e infelizmente aqui vou pedir permissão para as jornalistas que estão aqui porque normalmente também eu acho que parte dessa imagem que se tem de que ser não darwinista é ser criacionista é ser fundamentalista etc vem dessa mídia que explora exatamente essa divisão desse jeito e que não não pensa na controvérsia como sendo controvérsia científica ou seja o mundo das controvérsias que eu estou tratando não são daquele tipo de dizer se o Corinthians é melhor que o Palmeiras não sei o que vocês acham mas estou dizendo isso sim é uma coisa que você pode ter opiniões em mesa de bar mas eu estou falando das controvérsias que ocorrem cientificamente no meio acadêmico inclusive a própria teoria da evolução que estava mencionando tem uma ramificação que é uma controvérsia enorme que é de onde surge a humanização o homem enquanto espécie porque sempre fica faltando aquele link o elo perdido para passar de símios para antropóides aonde está isso até não muito tempo atrás se admitia que a origem do homem estava entre 800 mil um milhão de anos atrás e esse número vem aumentando já tinha depois passado para um milhão e meio passou para dois milhões já passou de dois milhões de anos atrás à medida que vão surgindo novas evidências arqueológicas como como foi essa passagem o que é que de fato representou o salto em termos de evolução é uma controvérsia ninguém tem essa resposta tem várias hipóteses ainda vou insistir um pouco aqui tem professores professoras de biologia não é quem que é levanta a mão tem diversos então uma palavra que se tornou maldita na biologia se chama progresso porque a ideia de progresso de repente começou a aparecer para alguns biólogos influentes como uma associação com uma finalidade uma finalidade que a natureza não poderia ter e por isto houve alguns biólogos famosos como Stephen Jay Gould que disseram que a palavra progresso deveria ser banida da biologia no entanto há um ramo da biologia que estuda a complexificação aquilo que se pode chamar de complexo e que para alguns biólogos existe e essa complexificação ela vai sendo paralela com a passagem do tempo na medida então que vamos chegando mais perto da nossa época humana vamos encontrando seres vivos cada vez mais complexos cada vez mais intrincados será que é assim existe ou não a complexidade a complexidade é uma invenção humana um olhar humano sobre a natureza ou é alguma coisa real é uma controvérsia uma outra controvérsia que gostaria também de chamar a atenção de vocês porque ela sempre ganha espaço na mídia é dos transgênicos geralmente o transgênico é associado ao demoníaco ao mal e temos toda uma história da transgenia que possibilitou num passado localizado lá pelo período neolítico ou um pouco antes da revolução agrícola é a criação do milho transgênico do trigo transgênico pela ação humana e ninguém reclamou na época dos transgênicos claro não havia esse conhecimento que hoje permite a laboratórios fazerem isto muito mais rapidamente atuando diretamente sobre a genética mas existe os pontos de vista que condenam os alimentos transgênicos atuais como fazendo mal para a saúde e aqueles que dizem que não fazem mal para a saúde e que os benefícios econômicos são muito muito importantes é uma controvérsia nós como falei não podemos julgar isto com aquele olhar do fã dos times de futebol nós temos que fazer a discussão ser científica e quando a gente acompanha as discussões das comissões de cientistas que discutem os alimentos transgênicos nós vamos perceber que tem vários argumentos sim a favor dos transgênicos é portanto no mínimo uma controvérsia científica mudando agora um pouquinho vamos falar um pouco de controvérsias atuais no campo da física e uma primeira que também mencionei muito rapidinho é que diz respeito à origem do universo é a origem do universo uma grande explosão o Big Bang o Big Bang já foi associado com o criacionismo quer dizer você não tem nada de repente tem uma explosão que causou essa explosão por que que ela não não ocorria antes foi muito fácil e esse é o motivo que foi até está sendo objeto de um minicurso aqui conosco porque é que a igreja católica apoiou o Big Bang e apoiou no meio de uma enorme controvérsia que era o contrário dizer que o universo nunca teve um começo que o universo sempre existiu e tem várias outras teorias cosmológicas tem por exemplo uma teoria cosmológica de que o universo é cíclico ele morre e depois renasce depois morre e renasce e assim por diante essas teorias tem gente que tem muitos argumentos a favor de uma tem gente que tem argumentos a favor de outra e tem uma preferência digamos de uma maioria e nesse caso claramente a teoria do Big Bang tem uma maioria mas é uma maioria que é formada não cientificamente a maioria é formada inclusive pela mídia pelo pessoal de comunicação existe sim cientistas atuais que não acreditam no Big Bang com argumentos outra controvérsia importante é sobre a origem dos elementos químicos supondo as transformações que pode ter havido no universo inicialmente alguns opinam que foram criados os elementos mais leves como hidrogênio hélio e só depois é que foram sendo criados elementos mais pesados e existem algumas proposições muito interessantes de que a distribuição dos elementos dos elementos químicos conhecidos é uniforme no universo e até aqui na terra há químicos que trabalharam esse assunto que dizem que se você pegar qualquer pedaço de matéria um pedaço dessa mesa um pedaço do chão você vai achar traços de todos os elementos químicos e que fazendo as médias esses traços coincidem uma composição uniforme do universo bom é claro que isso é uma controvérsia a teoria atômica nós sabemos que os gregos tinham uma teoria atômica essa teoria atômica sobrevive mencionei para vocês que o galileu era um adepto da teoria atômica e a partir do começo do século 19 vai se formando a atual teoria atômica primeiro confunde átomo com molécula mas depois isso vai ficando esclarecido vão aparecendo os elementos e mais para o fim do século 19 vai-se tendo a noção de que o átomo que significa aquilo que não é divisível em grego na verdade ele era divisível o átomo não era que nem uma bolinha fechada mas ele tinha grandes espaços vazios e vai se chegando a essa estrutura que vai distinguir entre núcleo elétrons e depois dentro do núcleo e vai depois se complicando cada vez mais mas o interessante é que mesmo essas que foram consideradas partículas elementares ou seja as menores partículas foram lá pela metade do século 20 contrastadas com uma teoria que supunha que cada uma dessas unidades era ainda mais subdivisível e surgiu uma teoria que se chama a teoria dos quarks então essas esses tais quarks é que compunham elementos como prótons como elétrons e outros de formas estranhas mas o mundo não parou nisto depois começaram a aparecer os subquarks mais abaixo ainda aí você pensa mas o átomo não era aquilo que é indivisível então será que tem um fim mesmo a divisão é possível né alguns imaginaram poeticamente que esse mundo de partículas e subpartículas ia sendo se subdividindo cada vez mais até chegar em puras equações matemáticas é e não foram físicos bobinhos que falaram isso é enfim o que é o átomo o que é isso que nós chamamos elétron será que o elétron tem uma estrutura interna essas dúvidas mostram que esse mundo da física atômica está cheio de controvérsias a teoria quântica que foi proposta a partir de 1900 pelo Max Planck depois foi se transformando é uma teoria que foi ganhando cada vez mais adeptos e 27 anos depois houve um congresso na Bélgica em que praticamente a comunidade dos físicos aderiu à teoria quântica mesmo aqueles que propunham a teoria quântica tinham dúvidas de como isso poderia ser interpretado alguns nomes muito conhecidos como Einstein que ganhou um prêmio Nobel por usar a teoria quântica para explicar um efeito chamado efeito fotoelétrico não ficaram satisfeitos com a formulação da teoria quântica porque a teoria quântica usa de um recurso considerado abominável por pessoas como o Einstein que é o acaso a intervenência do acaso não podia ser aceita e para o Einstein e alguns outros a física quântica ficava devendo uma formulação causal porque a causalidade eu falei para vocês na outra aula é uma exigência geral que se coloca para a ciência então como admitir uma teoria científica que diz que as coisas não tem causa ou tem causas que não podem ser conhecidas essa dificuldade permaneceu e vem sendo objeto de disputas acirradas inimizades profundas e muita briga no mundo da física quântica só mais recentemente foi possível retomar uma ideia do de Broglie um físico também importante para formular uma física quântica causal uma física que nega o princípio do indeterminismo e é muito interessante o princípio do indeterminismo que foi formulado por um físico muito famoso chamado Heisenberg tem várias versões mas a gente pode pegar uma mais simples pensar em partículas esse princípio diz que se você souber determinar exatamente a posição de uma partícula você tem uma indeterminação total da velocidade para onde ela está indo que velocidade ela está naquele momento e vice-versa se você souber exatamente a velocidade de uma partícula você não sabe onde ela está ela pode estar em qualquer lugar é interessante que a história da ciência conseguiu penetrar nesse cipoal teórico e mostrar que a origem da formulação do princípio da indeterminação foi supor que as ondas os fenômenos ondulatórios associados às partículas são ondas infinitas ondas que não tem não tem fim são infinitas se estendendo para sempre agora nós podemos fazer uma crítica e dizer que as ondas que nós conhecemos no mundo real tem origem e tem fim se você admitir isto você quebra o princípio da determinação que fica como um caso particular do caso mais geral em que não há indeterminação isso eu estou sendo bastante simplificador no que eu estou falando não sei se estou me fazendo entender mas posso dizer para vocês que é uma controvérsia muito viva porque até hoje os físicos se acostumaram com essa indeterminação com essa falta de causalidade e mudar o quadro referencial agora é mudar o paradigma é aquilo que nós estávamos falando na outra aula como é que eu vou mudar agora se todo mundo acredita nisso se todo aluno de física resolve exercícios aceitando o princípio da indeterminação é difícil mas é bom nós avisarmos que a história da ciência tem possibilidade de mostrar a história das controvérsias não como vou falar não como um acidente não como um caso de repente apareceu não o tempo todo tem as controvérsias eu não vou ter tempo de falar de outras controvérsias mas só queria lembrar para vocês algumas uma delas é sobre a própria teoria da relatividade uma controvérsia da química muito interessante é a fusão a frio fusão nuclear a frio significa a possibilidade de fazer fusão na temperatura mais ou menos ambiente e não naquela temperatura altíssima como acontece a fusão nas estrelas é outra controvérsia muito acesa é do aquecimento global o aquecimento global é uma controvérsia científica não é uma coisa do Trump não é uma coisa de obscurantistas o mundo dos climatologistas está dividido cientificamente falando tem climatólogos que garantem que nós estamos entrando numa era de esfriamento e não de aquecimento e outra parte que acha o contrário e os dois têm argumentos vocês acham que o jornal divulga isso não desse jeito que eu falei inteligência artificial é uma controvérsia muito interessante isso que nós chamamos inteligência exatamente o que é nós conseguimos definir será que máquinas podem ter o mesmo tipo de inteligência que os humanos será que é só uma questão de tempo para se conseguir isso os androides virão para nos substituir coisas que aparecem na ficção científica mas que também estão sendo objeto de pesquisas em laboratórios eu poderia falar muitas outras tem muitas outras controvérsias interessantes na matemática por exemplo e em outras áreas mas eu vou precisar parar por aqui por causa do horário então vamos fazer aquele momento de perguntas comentários sobre o que eu falei alguém tem algum comentário sim lá atrás boa tarde boa tarde meu nome é Nicolau eu sou professor da rede pública de São Paulo e eu gostei muito do que o senhor falou mas eu queria ressaltar duas coisas aqui na área da biologia da história da ciência da biologia o senhor falou que poderia ser abordada a história da ciência nas escolas de experiência própria eu percebo dois obstáculos de imediato que a gente enfrenta não que ele não possa ser vencido inclusive numa oficina hoje que a gente vai tentar fazer isso mas uma delas é o imediatismo do adolescente uma das causas por causa da globalização da internet eles estão muito imediatistas a gente já chega na sala de aula perdendo de goleada para os adolescentes que eles pintam e bordam com com essa mídia e a gente mal sabe usar o teclado virtual alguns eu sei mas essa é um esse imediatismo pela minha experiência mostra que o aluno sabe ele não consegue vivenciar aquilo que não está presente no mundo dele então assim aí entra para o outro lado essa falta de interesse dele se ele já não tem interesse pela história do Brasil pela história geral de uma maneira geral será que ele vai ter interesse na história da ciência será que ele entende ciência é lógico que eu estou falando de uma realidade que é a escola pública do estado de São Paulo não é a escola particular embora eu acho que não tenha muita diferença então eu queria que o senhor comentasse sobre isso sobre esse obstáculo eu queria fazer uma outra observação a respeito da controvérsia que o senhor citou da teoria da evolução na palavra progresso quando eu abordo esse assunto com os alunos a gente fala que a evolução não tem sentido não tem direção mas eu sempre pergunto para eles se tivesse direcionamento não que não exista progresso não que não exista aumento de complexidade porque nós somos um organismo altamente complexo assim como outros menos complexos que nós mas mais complexos que uma bactéria por exemplo eu sempre pergunto para eles se tivesse um direcionamento se essa palavra progresso quisesse representar o melhor por que que será que bactérias e vírus e até mesmo alguns protozoários conseguem eliminar um organismo altamente complexo então daí eu entro na questão da adaptação gostaria que o senhor comentasse sobre isso certo bem Nicolau sobre a primeira questão que você formulou o imediatismo eu acho que talvez nem é o próprio jovem o culpado disso nós aqui na USP e em outras universidades temos uma coisa muito arcaica chamada vestibular e esse vestibular é uma máquina que vai moendo os cérebros para deixar todo mundo conforme as respostas desejadas isso mata totalmente a criatividade então como esperar que alguém queira sair dessa máquina se nós mesmos estamos falando olha é bom você se preparar é bom se você conseguir entrar na USP é melhor ainda faça a faculdade etc e ao mesmo tempo estamos direcionando para um sistema imediatista desse tipo a contradição é evidente eu não não acho que a história da ciência consiga resolver esse problema mas eu fico sempre atento ao fato de que as crianças quando começam a estudar tem o tipo de dúvida na escola que é o ideal para a história da ciência porque elas duvidam das coisas elas têm criatividade elas não estão ainda limitadas desse jeito aí perde tudo isso graças ao sistema educacional muito bem aí quando entra na universidade aí quando entra na universidade você fala bom agora a pessoa vai ter espírito crítico vai não vai mais ser daquele jeito porque já passou naquela maldição do vestibular e pode então se libertar mas isso não acontece aí você fala bom talvez quando ela vai fazer o mestrado ela consegue no mestrado também não dá tempo é muito rápido ah então no doutorado o doutorado tem mais anos vai fazer um trabalho mais individual aí também não acontece quando que essa pessoa então vai enfim poder se libertar de todas essas amarras e aí você percebe em geral essa dificuldade esse imediatismo que você mencionou aplicado em outras esferas então quer dizer para para mim a história da ciência se ela for uma história que vai ensinar nomes de pessoas datas nomes de livros e coisas desse tipo ela não resolve absolutamente nada mas se ela for uma um instrumento que pode até congregar professor de história com professor de matemática de física etc para tentar trabalhar esse lado ainda que não foi suicidado de vez da criatividade eu acho que você ainda tem alguma esperança e quanto ao que você mencionou da adaptação e do finalismo eu claro eu sei que as bactérias sobrevivem muito bem aliás as baratas sobrevivem muito bem até a radioatividade não é então elas estão bem adaptadas mas eu acho que o problema da complexificação é um pouco mais além porque de repente eu vejo eu dei muitos anos aula aqui na biologia dos alunos de biologia da USP então eu posso afirmar para você que na maior parte isso leva a um certo indiferentismo dizer então olha tanto faz ser bactéria quanto ser gente e aí eu sempre mas você gostaria mesmo de ser uma barata tanto faz não não é tanto faz tanto é que a maior parte das pessoas se vê uma barata tenta matar não é também às vezes tentam matar pessoas mas mas estou dizendo de uma maneira geral o olhar nosso é um olhar antropocêntrico e não não acho isso ruim é o olhar que é próprio da nossa espécie bem talvez tem mais alguma pergunta que a gente ah sim boa tarde tudo bem eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre os temas controversos na divulgação científica eu lembro que no primeiro dia o senhor falou rapidamente da importância de usar isso na divulgação e aí eu queria saber como o uso da controvérsia mesmo dos temas científicos poderia contribuir para que essa divulgação fosse mais abrangente e se relacionasse a ciência novamente com os dos aspectos certo bem no jornalismo há uma disciplina chamada jornalismo científico mas em geral o que eu vejo dos nossos repórteres é que eles tentam identificar assim quem é o professor titular desse assunto vamos dizer e vamos falar com ele como sendo assim a pessoa mais categorizada é claro que pode ser a pessoa mais categorizada mas será que não existem outros outras pessoas que têm opiniões diferentes pelo menos mais uma pessoa com opinião diferente daquele que é o mais categorizado e aí eu não sei se por falta de tempo pressão editorial ou falta de formação às vezes do repórter ele não pensa nisso e ao mesmo tempo eu comparo com uma disciplina também do jornalismo chamada jornalismo investigativo que é uma disciplina que foi muito associada com o jornalismo policial então acontece um crime o jornalista investigativo vai fazer pesquisas e entrevistas porque ainda não se sabe quem é o responsável então ele vai perguntar para essa pessoa para outra etc quais são as versões daquele crime para fazer uma reportagem que pode indicar então vários caminhos investigativos e eu sempre me espanto de que esse jornalismo esse princípio do jornalismo investigativo que é muito bom não seja usado no jornalismo científico porque eu acho que aí o resultado seria também muito melhor mais alguma pergunta mais uma talvez ah tá bom obrigado boa tarde boa tarde sou químico de formação e na hora que o senhor comentou sobre o éter aí foi o éter é previsto nas teorias de Marx enfim mas me me interessa muito o assunto da Bela Periódica acho que é um dos assuntos que eu acho mais interessantes dentro da química no modo geral e na hora que o senhor falou sobre o éter ser previsto como um elemento químico enfim eu nunca ouvi falar disso não sei qual seria uma fonte a princípio no que é propagandeado pelo menos com a tabela original do Mendeleev isso não aparece não e assim eu queria saber mais ou menos de onde veio onde eu poderia até consultar outras informações mais pensando no tema de tabela periódica mesmo enfim por um interesse pessoal é tudo bem talvez eu não me expliquei direito a proposta do Mendeleev foi recusada então ele propôs durante certo tempo até constou da tabela periódica mas depois caiu tiraram fora o éter não é um elemento químico mas o que eu disse é que permanece a suspeita de que existe um meio permeando talvez no nível que a gente hoje chama subquântico permeando todo o universo e que esse meio tem propriedades inclusive propriedades não lineares que explicariam muito do que a gente pensa hoje sobre a teoria atômica e essa hipótese do éter ela é também uma hipótese cosmológica ela está ligada com a ideia de que se existe alguma direção preferencial no universo então eu posso depois até indicar para você mais literatura sobre isso muito bem professor na verdade é uma dúvida um dava aula na engenharia civil de ciências ambientais e quando a gente falava sobre mudanças climáticas a emenda da disciplina só vinha a questão do aquecimento global e aí eu fui procurar saber e acabei descobrindo esqueci o nome do professor da teoria agora sobre a ideia do resfriamento e levei isso para dentro da universidade eu nunca durante meu processo de graduação e mestrado nunca havia escutado falar sobre e quando comentado com o professor no mestrado ele ainda foi um pouco engraçado assim satirizou um pouco o comentário e tal e eu queria saber como na verdade essa teoria é discutida aqui dentro da academia ou se existe essa discussão ou se o senhor sabe responder isso se ela é de fato discutida ou se só uma ideia é aceita só a outra você tem toda razão essa teoria ela não é discutida e ela se tornou paradigmática o Brasil nunca ganhou prêmio Nobel tem vários motivos para isso mas a FAPESP se orgulhou de dizer que a FAPESP através da participação no painel de mudanças climáticas acabou ganhando um prêmio Nobel porque foi dado um prêmio Nobel coletivo para o pessoal do aquecimento global então fica muito difícil você ir contra esse paradigma dentro das instituições mas aqui por exemplo na geografia da USP tem um professor que não acredita da geografia que não acredita no aquecimento global lá na Paraíba é famoso o professor Molion que agora se aposentou mas também sempre militou contra o aquecimento global e existe espalhados pela pela terra diversos outros cientistas que não acreditam então quando eu falo para vocês o problema das controvérsias é grande exatamente por isso porque você não consegue discutir o seu orientador vai achar que você está mal informado que você não sabe de nada ou outras pessoas vão achar que você é um retrógrado então todas as vezes que isso acontece é por falta de informação científica é acreditar que as controvérsias tem que ser eliminadas e eu acho que é o contrário a gente tem que incentivar as controvérsias a gente tem que incentivar os nossos alunos a não concordarem com o professor eu não espero que vocês concordem comigo eu estou dando a minha opinião mas cada um deve ter a sua opinião e se vocês acharem que eu estou errado é porque vocês estão usando uma capacidade crítica teriam que convencer o lado contrário mas geralmente não se dá a chance de convencer o lado contrário porque você logo é rotulado como incapaz por isso que eu falei se você for responder uma questão da FUVEST não faça isso que eu estou falando porque você vai errar errar de acordo com o paradigma mas se você está num ambiente em que você pode falar as coisas e aqui a gente pode falar a universidade é livre então é o lugar para você falar e depois tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre o assunto porque olhem a questão do do CO2 questão do CO2 é aquilo que na história da idade média se chamava de simonia você você podia pecar o quanto você quisesse cobiçar a mulher do próximo roubar matar tudo era permitido depois você comprava uma carta de alforria você pagava para a igreja e você ganhava absorvição os créditos de carbono são a simonia atual você pode fazer tudo desde que você tenha um sistema de compensação então isso é altamente político altamente econômico e político portanto não espere que seja fácil falar que o CO2 pode ser uma bênção a agricultura depende do CO2 é muito bom ter CO2 você vai ser você está louco você é a favor entrando a polição dos automóveis não não é isto é entender a parte científica que está por detrás não sei se eu respondi obrigado vamos prosseguir deixa eu fazer um comentário rápido organizar então bastante dúvida então a cada dia a gente passa duas listas uma pela parte da manhã e outra na parte da tarde certo é uma para o período a da parte da manhã é uma que cada dia é uma lista diferente porque cada dia é um ministrante diferente não é aquela que se assina e só vai ter um espaço para assinar para você na parte da tarde é essa que acabou de passar então como é o curso contínuo eu ia chegar nisso o que como é o curso do é do GIL então é uma lista só para os cinco dias que inclusive você pode então verificar um dia anterior pulou etc e a última coisa que eu queria chegar eu queria pedir dois cuidados o primeiro é que a pessoa chegou a lista nela e a pessoa está tão atenta ao curso que é bom a pessoa está interessada que ela fica com a lista lá no colo uma meia hora isso prejudica a lista rodar e as pessoas conseguirem assinar depois dar um desespero coletivo às vezes é verificar se está porque às vezes a lista vai circulando e aí por exemplo agora acho que de manhã pulou esse canto aqui aí hoje a tarde pulou esse canto pulando às vezes as pessoas estariam de cuidado com isso muito bem a parte da tarde como é uma é uma é uma lista só né para todos os dias é fácil conferir se pulou algum dia é claro que você pode assinar se você teve assina amanhã na parte da manhã o que eu vou fazer eu vou deixar com a Adriana na recepção as listas dos dias anteriores então a lista de quinta-feira vai rodar aqui mas aí eu vou deixar com a Adriana de segunda eventualmente alguém aí eu em algum desse ter pulado a lista como eu disse é uma por período então o dos minicursos a gente não está passando lista porque assinando o do Gildo você já tem a tarde mas acho que se alguém algum dos das pessoas que estiveram dando minicurso quiser passar uma lista só para para controle interno pode até né no minicurso lista avulsa para ter até um contato da manhã e uma da tarde isso é importante porque assim essas listas não é só um preciosismo nosso isso tudo depois tem que ir para os institutos avançados isso vai ser arquivado porque é documentação necessária para poder emitir os certificados e tudo mais não imagina podemos então voltar agora para o século XVII bem o que eu vou falar agora vou dar um pequeno panorama histórico relacionado a essa gravura relativamente bem conhecida que ilustra a visita de Luiz XIV à Academia de Ciências que é de 1667 eu mencionei para vocês que Academias de Ciência começam a surgir no século XVI para o final do século XVI e vão se espalhando durante o século XVII mas certamente as Academias que se tornaram mais impactantes foram a Academia de Ciências chamada Royal Society a Sociedade Real em Londres e a Academia de Ciências de Paris as duas tinham diferenças porque a Academia Royal Society ela era formada por pessoas que eram digamos interessados no assunto científico mas que geralmente tinham outras profissões enquanto que na Academia de Ciências de Paris o rei nomeava um grupo de 40 cientistas divididos pelas várias áreas de física química matemática etc e eles recebiam o salário do rei e justamente nesta gravura vocês veem a figura central é o próprio rei Luís XIV é o único que está de chapéu os outros têm que tirar o chapéu e vocês têm essa imagem do que estava sendo objeto de ciências de astronomia geografia há mapas tem esqueleto pendurado e lá atrás na janela da esquerda vocês veem um prédio em construção que existe até hoje que é o observatório de Paris então a parte de astronomia agora o interessante é que o outro personagem também central que está sem chapéu mas está do lado do rei é o ministro Colbert esse ministro é associado com uma política econômica que tem o nome de intervencionismo tem vários nomes inclusive às vezes é chamada de colbertismo em referência ao próprio Colbert e que pregava que o estado deve criar e patrocinar determinadas iniciativas no caso da França do rei Luiz XIV foram escolhidas algumas indústrias como indústrias estratégicas para receberem apoio do governo por exemplo a indústria naval porque naquele tempo dominaram os mares e a Inglaterra era o vizinho mais perigoso desse ponto de vista e a Holanda também mas a França precisava de muitos navios então a indústria naval foi selecionada a indústria têxtil também foi selecionada porque a França já estava se especializando na seda e seda era uma coisa muito cobiçada por mulheres mas também por homens como tecido muito bom e a seda francesa passa a ganhar mercado com a subvenção o apoio do rei tesouro nacional outra indústria selecionada foi a indústria de vinhos e até hoje os vinhos franceses tem muita fama enfim esse conjunto de intervenções do Estado na economia se contrapunha exatamente a outra filosofia que dizia que o Estado não tinha nada que fazer nessas áreas e portanto deveria prevalecer a livre iniciativa essa divisão acabo de mostrar para vocês vai influenciar inclusive a ciência porque se o rei está pagando salário para um grupo de 40 cientistas é porque o Estado acha que ciência é uma coisa importante ciência tem que ser favorecida e de fato a partir dessa época a ciência francesa vai se distinguindo a ponto de ter uma boa parte disso que hoje nós ainda aprendemos hoje em química física matemática se originar desse investimento do Estado francês na sua ciência e também na sua parte técnica porque uma das incumbências desses 40 assalariados era examinar os pedidos de patente de invenção para julgar se a invenção merecia ou não a patente se ela mereceria também um apoio do Estado ou não enfim isso que eu estou falando para vocês na verdade é até uma outra controvérsia que é uma controvérsia de natureza econômica de política econômica e que vem até os dias de hoje o Brasil deve ter uma indústria aeronáutica como é Embraer ou não deve vender para a Boeing não sei se você conhece a história particular da Embraer mas ela é o resultado do cobertismo de uma facção cobertista do governo brasileiro desde os anos 40 com a criação do CTA o Centro Tecnológico da Aeronáutica o ITA só isto é que possibilitou que a gente tenha hoje uma empresa como a Embraer bom mas nesse nesse momento aqui o que eu quero só chamar a atenção é que essa intrusão do Estado na ciência foi como falei determinante para esse momento da evolução social e econômica francesa e quando hoje também a gente discute olha quanto do PIB brasileiro deve ir para a ciência quanto do PIB brasileiro deve ir para a educação nós estamos retornando a essa discussão que eu vou usar como pano de fundo para mostrar para vocês alguma outra coisa agora que foi um pedido de patente feito para a academia francesa por um médico chamado Papin Denis Papin e o Papin eu falo médico porque vocês sabem quem estudava física química eram os médicos não sei se vocês sabem qual era a formação do Galileu ele era médico bom então o Papin propôs uma panela de pressão a ideia de panelas de pressão certamente pode remontar à antiguidade o uso da pressão vapor de água sob pressão já era conhecido pelos egípcios pelos gregos eles usavam instrumentos acionados pelo vapor para coisas como abrir porta de templo e outras coisas assim isso é uma coisa antiga mas usar efetivamente um conjunto submetido à pressão para cozinhar foi uma novidade total e essa evolução da panela de pressão foi acompanhada por um livro de receitas escrito pelo Papin então vocês vão ver ali o título do livro é a maneira de amolecer os ossos e de fazer cozinhar toda uma série de carnes em fogo depois de um tempo e continua essa descrição e que foi assim uma mudança significativa nos hábitos da população porque não sei se vocês já fizeram cada um de vocês a experiência de cozinhar batata por exemplo numa panela normal ou numa panela de pressão cozinhar feijão numa panela normal ou numa panela de pressão eu já fiz e vocês sabem que a panela de pressão é muito mais rápida especialmente foi útil porque essas receitas puderam ser utilizadas pela população pobre porque a população pobre não tinha dinheiro para comprar filé mignon comprava osso osso com um pouquinho de carne e também as batatas eram um alimento já se popularizando e outras receitas que possibilitaram uma alimentação mais sadia essa intrusão do cientista Papin pela culinária não se limitou a panela de pressão porque ele começou a usar a ideia de vapor para outras máquinas e ele teve sucesso do ponto de vista técnico científico porque ele construiu efetivamente máquinas a vapor ao mesmo tempo isso foi a sua desgraça porque ele resolveu colocar a máquina a vapor que já estava funcionando razoavelmente bem num barco fazer um teste para ver se a máquina a vapor podia fazer a propulsão do barco e os marinheiros se rebelaram e destruíram a máquina dele dizendo que a máquina ia tirar o emprego deles e o pobre do Papin tinha feito talvez uma imprudência como todo mundo hoje em dia gostaria de ver o seu trabalho publicado nos Estados Unidos na Inglaterra porque isso dá prestígio o Papin resolveu publicar o seu projeto de máquina a vapor na Royal Society de Londres porque ele achava que com essa fama ele ia conseguir dinheiro para fazer uma nova máquina a vapor depois que tinham destruído a dele e ingenuamente mandou todos os planos para Londres aí aconteceu que nunca responderam para ele e ele morreu pouco depois ele morreu em 1711 só que em 1713 surge na Inglaterra uma tal máquina a vapor feita por um inglês claro que até hoje aparece nos livros texto como sendo o inventor da máquina a vapor é o Newcomen e toda essa passagem aqui do Papin é esquecida e aí eu chego num ponto que chama a atenção de vocês para quanto da nossa história da ciência é devedora de uma história contada por outra gente ou seja se nós aprendermos em livros da tradição americana que por sua vez vem da tradição inglesa vocês vão encontrar sempre a afirmação de que os ingleses inventaram a máquina a vapor assim como vocês vão encontrar a afirmação de que o Darwin é o criador da teoria da evolução assim como vocês vão encontrar a afirmação de que Newton é o gigante máximo da revolução científica então nós embarcamos nessa onda do patrotismo inglês da qual parece que só fugimos quando é copa do mundo que aí a gente não torce para os ingleses normalmente não é mas fora disso então existe toda uma tradição e quando eu falei para vocês dos paradigmas e da ausência das controvérsias a própria história da ciência pode ser feita de maneira paradigmática contar uma história da ciência feita de uma certa maneira o que representa uma alta traição a ideia da história da ciência mas enfim eu vou parar por aqui mesmo porque na verdade essas academias de ciências que foram proliferando principalmente no século XVII mas também no século XVIII elas tinham uma finalidade bastante política e militar isso está escrito inclusive nos estatutos da Royal Society a Royal Society foi feita para coletar informações como todo mundo queria sair publicado nos proceedings os anais da Royal Society então os ingleses começaram a receber informações de não só invenções como essa do Papam mas informações do seguinte tipo olha no meu país tem uma mina de prata aqui nesse morro estima-se que a jazida tenha duas toneladas e para chegar lá você pode ir por esse rio esse tipo de informação geoestratégica foi claro sendo armazenada e utilizada isso nos leva para um ponto de reflexão de que a ciência claro tem usos políticos e a ciência ela está plena de um ideal chamado internacionalismo pelo qual você afirma que as informações científicas devem circular livremente pelo mundo todos terem acesso à informação mas que na prática tem vários obstáculos há muitas informações científicas que vão ser classificadas como secretas e que não circulam e por outro lado a ideia de internacionalismo que é uma ideia boa é uma ideia nobre na prática encontra o seu contraste na defesa do estado nacional da nação se a ciência não servir para o desenvolvimento da nação para que ela vai servir então física química biologia engenharia etc história tudo que faz parte do conhecimento é claro deve ser partilhado por toda a humanidade mas se você não aplicar isso no seu próprio país que tipo que tipo de país você vai ter você vai ter um país dependente dos outros países e isto é uma decisão política normalmente não vejo nenhum candidato a presidente discutir esse tipo de coisa normalmente isso fica para um assessor científico que não trata na verdade dessas questões no metrô de São Paulo se discutiu muito a ideia de usar trens de levitação magnética o princípio do trem de levitação magnética é o do ímã você fazer um ímã e contra ímã para você fazer a repulsão e elevar o trem magneticamente para ele não ter nenhum atrito com os trilhos a não ser na hora de parar isso permitiria vencer declives e aclives muito maiores e você poderia fazer estações de metrô muito mais baratas para onde se olharia se você fosse um engenheiro de metrô para procurar esse desenvolvimento técnico atualmente a resposta ainda é a Alemanha a Alemanha desenvolveu trens magnéticos bem funcionais e empresas alemãs tem o domínio disso mas aonde estão sendo aplicados os trens de levitação magnética hoje em dia na China muitas linhas de trens de alta velocidade fazem uso dessa levitação magnética então se você pensar Brasil país carente de infraestrutura Brasil um país em que por injunções diversas uma greve de caminhoneiros consegue parar tudo em que o transporte é feito na base dos combustíveis fósseis e se você olhar até os poucos trens que nós temos quando usam a locomotiva elétrica ela é diesel elétrica ou seja ela usa diesel para fabricar usar como gerador para fabricar a eletricidade que a locomotiva vai fornecer então não estaria na hora de nós um país de dimensões continentais começarmos até algumas linhas como na China quem é que vai fazer isso nós vamos ter que comprar dos chineses ou dos alemães porque não tem ninguém assim desenvolvendo isso aqui a história da ciência será que não serve para isso também para fazer uma discussão política econômica do estado da nação brasileira no nosso caso fica então aí a pergunta para vocês e acho que a gente pode passar para outra sessão de perguntas alô teste ok segurar todo mundo assinou pessoal a lista terminou aqui a lista todo mundo assinou ok professor é o seguinte obrigado pelas palestras tem sido excepcionais excelentes eu queria levantar a seguinte questão aproveitando que a gente falou de controvérsia eu sei que não é desse segundo bloco mas é que não deu tempo no outro bloco eu estava refletindo sobre tudo isso que a gente tem conversado e me propus o seguinte pensamento talvez o que nós eu por exemplo estou no último ano de licenciatura em física então também o que professores deveriam incentivar nos alunos é o seguinte não adotar professores de ciência no caso não adotar uma posição dogmática em determinado assunto em determinada teoria mas sim entender de fato não só conhecer e saber reproduzir mas entender os argumentos os argumentos de um lado os argumentos de outros eventuais lados e reconhecer que todos eles tem pressupostos o senhor acha que isso resume bem a situação aliás isso deveria ser estendido à academia um dos maiores problemas que eu vejo no Brasil por exemplo inclusive referente à política é uma tendência perniciosa à bipolarização de assuntos então cria-se propositalmente a sensação de que existem só dois times ou sei lá ainda que sejam vários mas polos absolutos e sempre que você pertenece a um isso vale para futebol política e aparentemente para todas as questões até nas ciências humanas quando você pertence a um você defende incondicionalmente o pessoal do seu time e demoniza incondicionalmente tudo que os outros falarem então não importa o que o pessoal do seu time fizer não importa se o pessoal de outros times fizerem coisas boas como o senhor vê que a gente poderia tentar vencer isso na universidade eu percebo isso quando existem grupos eu por exemplo comecei o bacharelado no IFISC da USP São Paulo eu vejo isso em questões humanas na UFSCar onde eu estou fazendo a licenciatura federal de São Carlos eu sinto indícios disso aqui como a gente pode fazer para criar um ambiente acadêmico onde em história da ciência e em outros assuntos a gente possa valorizar muito se cobra que alunos tenham um posicionamento eu quero saber qual é o seu posicionamento todo mundo tem que ter um posicionamento mas sim um debate saudável e respeitoso de argumentos de fato ou seja o que vale o que nós deveríamos estar buscando são argumentos de cada vez mais alto nível certo então e esse seria realmente um valor certo bom primeiro eu acho que o fato de você ter pensamento crítico não deve impedir de reconhecer o mérito de diversas posições e teorias que são grandes teorias por exemplo você tem a mecânica clássica a mecânica newtoniana por exemplo é uma grande teoria ela funciona para milhões de coisas no dia a dia mas você sabe que ela não funciona sempre é a mesma coisa a teoria atômica você pode utilizar a teoria atômica em uma série de coisas mas saber que isso não é a resposta final enfim é estar alerta para a possibilidade de divergências e essas divergências quando elas são respeitadas você pode até pegar e melhorar os dois lados das controvérsias eu acho que a gente não faz muito esse tipo de exercício como você falou nem antes e nem depois do vestibular e eu acho que sempre salutar você poder reconhecer que há divergências de opiniões e que nem por isso o outro é desqualificado assim como você não é desqualificado por ter uma posição eu acho que esse tipo de de atitude não passa também pela política como você falou se o outro é é neoliberal então ele é uma besta o outro lado vai dizer se você é petista então você é uma besta e assim por diante e isso não é um exercício acadêmico isso é um exercício eu chamaria religioso no pior sentido da palavra em que os infiéis são o inimigo ao contrário se você olhar a posição até de grandes cientistas como não eu pensava agora no cientista da idade média chamado Nicolau de Cusa em que o Nicolau de Cusa faz um diálogo chamado a concordância em que ele coloca judeus muçulmanos e cristãos aparentemente totalmente divergentes convergindo depois para grandes assuntos quer dizer até a religião admitiria uma espécie de diálogo não é isso que a gente vê evidentemente mas não tem outro jeito a não ser a tentativa legal mas assim além de precisaria reconhecer que não existem argumentos só com provas com fatos mas qualquer argumentação é inevitavelmente preso a pressupostos não dá para não ter pressupostos e falta reconhecer isso eu sempre defendo a palavra e o conceito de ideologia como não sendo uma coisa ruim ideologias podem ser ruins mas podem ser muito boas e a ideia que você está convicto que forma portanto uma ideologia ela pode e deve ser construída coletivamente essa é a minha opinião obrigado mais alguém professor bom dia primeiramente obrigado pelas importantes explanações meu nome é Ricardo fiquei curioso em saber das contradições que o senhor falou da matemática eu queria se pudesse só fazer algum comentário assim que eu fiquei como matemático eu fiquei bastante curioso assim eu queria só alguns exemplos para depois até pesquisar porque eu achei bastante interessante a partir do ponto de vista que o senhor mostrou certo uma controvérsia matemática notável é se a matemática é uma construção apenas digamos teórica no sentido de ser desvinculada da realidade ou se ao contrário as teorias matemáticas necessitam de um apoio na realidade essa é uma controvérsia que tem dividido vários historiadores e filósofos da matemática eu posso até te dar minha opinião eu acho que a matemática é construída em cima da realidade porque na história da matemática todas as construções teorias que pareceram menos ancoradas na realidade acabaram depois tendo aplicações práticas eu não acho que isso seja por acaso eu acho que o pensamento humano é ancorado na realidade tudo que ele produz vai ser um reflexo do que é real mas isso é uma grande controvérsia na matemática há outras controvérsias por exemplo os matemáticos indutivistas versus construtivistas há controvérsia sobre a teoria dos transfinitos de cantor há muitas outras mas só ficam essas aí de exemplo obrigado mais alguma pergunta só queria complementar o que ele estava dizendo sobre as controvérsias essa coisa da gente ficar de um lado e acabar desmerecendo totalmente o outro acho que isso não é nem restrito ao Brasil eu acho que pode estar mais presente até na cultura do ocidente mesmo cultura ocidental porque por exemplo se você for partir de uma filosofia oriental claro que isso generalizamos de reconhecer uma natureza da dualidade onde os opostos se complementam então assim quando você encontra uma opinião contrária sua ou duas opiniões controversas você pode considerar por exemplo que os dois estão certos em alguns aspectos partindo dessa visão oriental filosofia oriental e dessa forma ponderar cada e quais aspectos cada opinião estaria correta só para complementar certo você pode usar também além desse exemplo que você usou ainda ficando dentro do ocidente porque está mais perto da nossa tradição a ideia da dialética você tem uma tese você tem uma antítese e disso você espera uma síntese você está sempre achando que duas coisas contrárias podem contribuir para formar uma terceira coisa melhor aí eu vou ter que usar a palavra melhor mais progressista sim temos tempo temos que fazer também um pouco de exercício a minha pergunta na verdade vai vir de um lugar bem ignorante não sei muita coisa sobre mas eu li recentemente um negócio do filósofo do Deleuze que é pós-estruturalista e tudo mais e ele fala sobre como os conhecimentos se dão eu não sei também de uma via epistemológica assim super formal enfim eu sei que ele fala do conceito de rizoma que é sobre as ideias não terem uma centralidade assim você tem a ideia da árvore ter um tronco e apesar de ter várias gamificações todas elas retomam a um ideal e nesse sentido da história da ciência de forma bem ampla mesmo talvez você comentar se você souber sobre isso e também as pessoas que quiserem como que as coisas se afetam nesse nível que o Deleuze propõe que não existe um ponto central de afetação tudo pode nascer de todos os outros pontos e as coisas se autoafetam independente da distância entre elas no sentido assim mas de ainda forma mais ampla ele fala que não é possível reduzir multiplicidade a uma ideia de unicidade a própria coisa do rizoma estaria fazendo perder um pouco essa ideia de multiplicidade que não é possível caracterizar como um órgão um instrumento alguma coisa que é um a multiplicidade e a unicidade mas não sei alguns exemplos por exemplo de linguagem que a gente já viu aqui a primeira aula foi sobre a tese da linguística e tudo mais sobre essa revolução silenciosa que existe e aí numa outra aula a gente ouviu sobre filosofia primeira e filosofia segunda nessa ideia de linha e a gente fala muito de não linearidade também então no acúmulo dessas aulas eu tenho pensado um pouco sobre isso sobre essas ideias de não linearidade que a gente quer trazer aqui mas sobre como a língua também amarra muito na linearidade das coisas na dicotomia na dicotomização de tudo e o colega ali falou muito bem sobre esses debates políticos que estão acontecendo não só também no Brasil mas a dicotomização de tudo e a dificuldade de encontrar a honestidade em ponderar tudo sem precisar colocar as coisas como opostas mas reconhecendo sim que existem coisas que são ruins e coisas que são boas dados dos pressupostos corretos e argumentos enfim sintetizando para também abrir para as pessoas falarem como manter essa honestidade intelectual de conseguir ponderar tantas coisas tão complexas de afetações em diversos sentidos não linearidade história da ciência ter seus próprios paradigmas e todas essas coisas que cercam assim você fica tipo nossa quanta coisa como é que eu vou amarrar tudo isso numa ideia que seja ao mesmo tempo múltipla de entender todas essas multiplicidades mas agir e usar a ferramenta que não reduza essa multiplicidade a uma dicotomização ou unicidade novamente ok bem muito quando o Deleuze faz essas proposições ele estava fazendo isso bem antes da botânica atual ter lançado uma ideia muito interessante que é aquela digamos inteligência das plantas na verdade tem sido feitas muitas experiências para demonstrar que as plantas tem uma espécie de comunicação pelas raízes como as raízes são muito profundas e às vezes se espalham por uma área enorme que a gente nem consegue distinguir acima do solo esses biólogos têm afirmado que as plantas tenham uma espécie de sistema nervoso capaz portanto de vencer grandes distâncias e alertar umas às outras de perigos e também usar essa capilaridade para repartir benefícios tudo isto também eu acho que na sua pergunta evoca um dos problemas mais antigos da filosofia que é o do uno e do múltiplo como é que as coisas podem ser ao mesmo tempo diversas mas estarem integradas num todo esse problema o Platão tratou no Parmênides esse problema ele vai reaparecer em vários grandes sistemas filosóficos e eu acho que ele ainda é central hoje em dia porque se por um lado politicamente se tornou muito difundida a ideia da diversidade isso por outro lado parece que apaga um pouco a noção de você apesar da diversidade sermos uma coisa só não é e eu eu acho que também nesse caso a história da ciência tem uma possibilidade grande de mostrar essas interligações primeiro as interligações entre as várias ciências você está tratando de um assunto de biologia que ao mesmo tempo se reflete na química que ao mesmo tempo se reflete no clima e assim por diante e ao mesmo tempo você tem toda aquela discussão do internalismo externalismo pela qual você pode usar os estudos da história da ciência para conseguir verificar as interações da economia sociedade etc de uma forma aplicada que pode mostrar o que é a unidade do conhecimento o conhecimento diversificado por essas várias áreas no entanto se une porque nós estamos sempre tratando de um mundo que não conhece essas divisões quando você olha para o universo ele não sabe o que é física o que é química ou outra coisa ele é um todo e eu acho que essa busca pelo todo nesse idealismo que eu partilho com vocês agora se é o meu credo eu acho que é benéfico nós estamos procurando aquilo que de fato poderia ser o que foi sonhado pelo Kepler quando ele diz que os mundos estão em harmonia nós precisamos da harmonia harmonia é a única hipótese possível de felicidade felicidade é um bem que ninguém consegue definir onde está ou como é mas no fundo é o que todo mundo gostaria de ter acho que podemos encerrar ou temos mais alguma pergunta última pergunta o colega ali falou do problema que os alunos eles têm acesso a mídia rapidamente uma das grandes possibilidades que eu vejo que os professores fazem poucas perguntas Paulo Freire enfatizou muito isso porque a pergunta ela instiga tanto que a gente vai fazer um projeto a gente tem que ter uma boa pergunta o nosso projeto vai ser tudo desenvolvido em cima daquela pergunta então deixo isso também teve um filme que foi do Grano do Sul que eu lembrava num momento agora que os livros didáticos têm poucas perguntas se nós não utilizarmos essa ferramenta que é a metodologia da problematização nós teremos grande dificuldade de chamar atenção de instigar os alunos para o mundo que nos serve é eu concordo totalmente com esse comentário principalmente porque nós sempre achamos nas nossas conversas com os alunos que as perguntas são mais importantes que as respostas não é que a gente não queira respostas mas a capacidade de fazer perguntas é aquilo que eu falei para vocês que as criancinhas têm quando elas entram na escola que ficam fazendo por quê por quê por quê e é esse sistema infeliz que nós temos que vai silenciando as perguntas das criancinhas até que quando chega nesse nível educacional no qual nós estamos as perguntas desapareceram é como se a era das certezas se instalasse então obrigado pelo seu comentário e podemos agora passar para a última fase do dia que é o intervalo e depois os minicursos obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto